Atenção para a imagem da carreta pegando fogo, uma carreta carregada com milho na PR-445. O incêndio começou nas rodas, foi subindo pela carreta, veja só a altura que as chamas chegaram. A nossa equipe acompanhando o socorro direto do local, você vendo as imagens também da pista bloqueada. Veja aí como a carreta fica um pouco para frente, o cavalo um pouco para frente, né? E a carreta para trás. O Wesley chegando com a informação, Wesley, ao vivo. O motorista que conseguiu, Buganzi, então, tirar ali o cavalo da carreta, ou seja, puxou o caminhão um pouquinho para frente, evitando que fosse uma tragédia ainda maior, que o prejuízo fosse maior. Ele estava no local viajando, então, ali na PR-445, no Cayman 44, entre o distrito de Irerê e Guaravera. Ele parou, então, no acostamento para descansar e quando percebeu o fogo começando ali na região dos pneus. E ele tentou apagar, ainda pediu ajuda de uma equipe da polícia que estava passando pelo local, mas não foi possível. Com isso, ele apenas conseguiu desprender ali a carreta e chamou o corpo de bombeiros. O prejuízo foi bem grande, o susto também. O motorista que há 16 anos trabalha como caminhoneiro e nunca tinha passado por um susto como esse. A nossa equipe, inclusive, conversou com o Drula, do corpo de bombeiros, que tem mais detalhes sobre esse atendimento que assustou quem passou pela PR-445. Vamos ouvi-lo. O acionamento foi feito através da polícia militar, ligação feita pelo COBON. A gente até recebeu um vídeo ali mostrando como é que estava a situação e escolheu deslocar o ABTR do posto Zona Sul. E a carga estava pegando fogo, também o rodado do caminhão. E o procedimento foi basicamente extinguir o mais rápido possível para que o fogo não se alastrasse ainda mais para a carga e para as outras partes do caminhão. A gente está fazendo o que a gente chama de rescaldo, que é movimentar a carga que está ali dentro e ver se ainda tem algum foco por dentro dela, algum foco de incêndio. Então, movimentando esse material que está pegando fogo, a gente consegue extinguir de uma maneira mais efetiva a caloria que está presente ali. Foi acionado também o ABTR da central e o ABTF, não a carreta. Ambos têm cerca de 4.500 litros de água. Como a gente não sabia ali como que ia desenvolver a situação, a gente optou por deslocar os dois recursos. Felizmente, acabou não precisando inteiramente dos dois. Então, agora a gente está utilizando a água do caminhão da central ali basicamente para fazer o rescaldo. E ainda bem que o motorista foi ligeiro, é experiente, conseguiu soltar a parte de trás do caminhão e com a parte da frente com uma certa distância segura para não perder também o cavalo. Porque se queima a parte da frente é outro prejuízo enorme. Ainda bem que ninguém ficou ferido. Obrigado.